A CIDADE NO BRASIL Procure apenas uma ocasião As cartas estão na mesa, no seu quarto uma prostituta como sobremesa Eu não sou feita de framboesa, mas minha prima é uma duquesa As cartas estão na mesa, no seu quarto uma prostituta como sobremesa Eu não sou feita de framboesa, mas minha prima é uma duquesa Mas minha prima é uma duquesa Sem valorizar um homem bom de cama, mas só quero que diga que me ama Sem valorizar um homem bom de cama Revenião, Revenião, procura apenas uma ocasião Revenião, Revenião, procura apenas uma ocasião Revenião, Revenião, procura apenas uma ocasião Revenião, Revenião, procura apenas uma ocasião